Seja bem-vindo a 2players Ficou bom o sonho, tô de máscara por causa da poeira Vamos lá, chegando no palácio, indo no palácio arcano Vou colocar isso de bom uso Vou fazer minha sombra aqui Boa! Mataram bastante Caralho Vamos lá Vamos lá Acredito que mataram você Eu estou sobreviver Eu vou subir Eu quero descer Vamos lá Chegando no comandoriel Mando o comandoriel O comandoriel Bem-vindo Sim Sim Bastante Agora a gente vai tentar aqui rei Uma 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 Caraca, a carinha já é um, né? Três mil. Esse aqui parece pequenininho, grandão. Esses que tem extra, alguma coisa, sempre são ruins. Nunca é forte. Realmente forte. É só ir se bagaçando a galera lá. A Bagaça. A Bagaça. A 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 A. Bastante teleporte quando ela fica muito no meio. Nossa, quantos bichos. Oh, caralho. Boa. 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 Bala celular 3. Ainda lá na Arcandis. Acho que é lindo. Esse veneno tá forte pra caralho. Nossa, isso é foda, ele dá um stun do cara. Aaaaaaah, vai embora naaaaaaah. . . . . . . . . . I am overburdened Bora Nível 3, acho que é aqui que eu Que tem o bagulho Boa dia Boa dia Boa dia Tava usando errado até agora Meu deus, o que que eu to clicando aqui cara Flour Diamond Flour Diamond Flour Diamond Flour Diamond Flour Diamond não é o ultimo Assim quando ele joga o hype Não é tão forte Assim quando ele joga o hype Tava bobeando por ter usado duas garrafas faz muito tempo já Bobeei Essa mulher é sinistra demais Aquele mais sinistra que eu Chegando a Duriel Não sei como vai ser essa luta não Tô muito confiante pra Duriel não Tem muita proteção a gelo Eu peguei vários itens Eu peguei Não sei como vai Eu me engano Eu peguei Agora eu peguei Um pouco mais rápido É aqui Pô, dobro axe, olha isso Puta que pariu hein Só porque é um Contra um Dead, tá forte pra caralho Contra um Dead é forte Mas o resto, contra o resto não é tão forte Achei o portal arcano Olha, funciona o santuário arcano O santuário, a obsesão da Orison Não sei qual que é essa quest aqui não Acho que é do próprio carinha do jornal Agora tem que achar a saída daqui Cheating Gloves Cheating Gloves Nem sei se ia dar ali, mas Já me precavi né Não sei se estou indo no lugar certo Mas eu tenho Não sei se não Não sei se não Porque eu morri Não sei se não Não sei se não Não sei se não Tchau, tchau, tchau. Caralho Estou chocado Santuário Ué, pode matar, hein Pode matar aí Eu não posso carregar mais Nossa, estou com muita mana Não é muito bom também, mas... Para o bárbaro, ele ia ficar show de bola O bárbaro ia ficar top, top, top Primeiro desses diamantes que eu pego Que loucura Com três sockets é bom, hein? Se fosse de um bárbaro usando uma espada de uma mão Uma arma de uma mão Não sei se estou indo para o lugar certo I'm overburdened Caralho, dropou uma verde Dropou uma verdinha Vamos ver qual que é Ai, é de raio Morreu? Tem que ter, né? Um arquinho, pá Nossa, dropou uma verdinha Peguei um axe sem querer Peguei um axe sem querer Deve ver um firebolt Quatro Deve ver um firebolt Quatro Nossa, que massa Angelic Mais 40 defesa Ah, é pior que a minha? Putz, tinha que ter tudo junto daí Fica bom Vou vender isso aqui e guardar esse baú Eu acho o pedaço Eu faço um bem bolado Eu faço um bem bolado Eu tenho que invocar minha sombra Meu Deus, isso aqui é um foda isso Um labirinto É um labirinto É um labirinto Uh, matou Ah, voltei Geralmente era pra esquerda Que era no bagulho Atrapalha Atrapalha todo o espaço do banheiro Ó Não Vai ficar pendurado na frente do banheiro Meu Deus, olha aí, mulher Olha aí Tchau Aqui Vamos deixar aqui, tirar todo o espaço, o banheiro já é pequenininho, minúsculo. Não, não vou pendurar não isso aí, se a gente... Não, não vou pendurar não, não vou pendurar. Não, não vou pendurar mais um negócio no banheiro. Não, não vou pendurar no banheiro. Não, não vou pendurar no banheiro. Não, não vou pendurar no banheiro. Full helm. Eu estou usando um full helm. Eu vou colocar isso em bom uso. Eu vou colocar isso em bom uso. Eu vou colocar isso em bom uso. Caraca, apertando para ela sair, ela estava ficando presa ali. Não sei se não vai travar a porta, porque ela já não abre muito. E essas portas é tudo louca. Eu vou colocar isso em bom uso. Eu vou pegar isso em bom uso. Eu vou pegar isso em bom uso. Ele tem. Eu vou pegar o B. Eu vou pegar isso em bom uso. Eu vou pegar isso em bom uso. Não, não. Parece que eu estou chegando. Lembro daquele negócio ali. Que se... Próximo do malucão. Ui, ui Não, 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 não Nossa, bati nos dois juntos Imonia Poise, por que esse negócio de Light e Imonia Poise? Ela é o tanque, eu só tiro Lute Golem, vamos lá em Lute Golem Good to see you 200 mil Comprar um vidro Meu Deus, quem que apertou, não apertei nada ali Tô apertando com o mouse, ó O mouse tá passando no agulho Cut to see you Golem, tu não desce Mostry Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cheguei no ponto sem destino. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Cadê meus amiguinhos? Não cheguei. Vamos ver como vai ser a do Liel. Acho que vai ser foda. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Não cheguei. Tchau. Não cheguei. 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 Não estou pegando fogo. Pegando fogo. Eu estou pegando fogo, bicho. O que é isso? Uma flecha e dois corações! Cadê esse viadinho? Opa! Kill the Summoner! Meu Deus! Não é forte! Segura a onda ai! Matar o Summoner! Ele não é forte! Chato ele é! Tchau! 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 Caralho, me matou Pelo que ele me matou Vai ser foda eu voltar lá Caralho, que foda Boa noite Pelo medo, a magia estourou Não sei Vai estar nas coisas dela Uma cozinha Uma cozinha Uma cozinha New Fury child Uma cozinha Uma cozinha O que é isso? Para este lado. Tá nas minhas coisas ali. Na minha parte ali. Não, na minha parte ali. Do meu lado. Vai garoto, vai lá ataca ele. Vai lá ataca ele, caralho. Pô, ele deu um curso real para todo mundo. Caralho, ele me fodeu em. Vai lá ataca ele. Vai lá ataca ele. Caralho. Olha isso. Consegui nem... Eu estou sobreviver. Vai lá ataca ele. Vai lá ataca ele. Vai lá ataca ele. Vai lá ataca ele. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai lá lá. Velho. Defesa, mais... Let's... Porra, ele morreu rapidinho. Cara, ele morreu muito rápido e eu morri rápido pra caralho. É até estranho. Eu espero agora. Eu espero agora, Duriel. Caraca, você está se vendendo. Eu vou acabar vendendo. Mas, por enquanto eu vou deixar ele. Aqui, eu acho que é. Tem aqui. Fala com seus loucos. Sejam bem-vindos. Tchau.